Na última quinta-feira foi realizado o primeiro seminário de direitos humanos onde foi apresentado temas da atualidade e essencial para os alunos Na noite de quinta-feira, o Centro Universitário Dinâmica das Cataratas celebrou a abertura do seu primeiro seminário de direitos humanos uma iniciativa proposta aos acadêmicos do curso de direito mas que também reuniu vários futuros profissionais de outras áreas para uma apresentação sobre temas atuais e de grande importância para os alunos Nós estamos fazendo esse evento, é o primeiro seminário de direitos humanos da UDC com esse tema específico, nós vamos trabalhar hoje e amanhã, são dois dias de evento o tema de vital importância tanto para o curso de direito como para outros cursos e outras áreas de formação é um tema que é bastante discutido ou bastante citado, mas pouco aprofundado Então esse é o nosso interesse, que nossos acadêmicos tenham a informação de como se trabalham os direitos humanos de forma mais específica e mais aprofundada para que eles tragam isso ou levem isso, melhor dizendo, para a sociedade para que o tema seja melhor também compreendido pela sociedade E para dar início ao seminário, o evento contou com uma palestra especial ministrada por Diogo Andreola Serraglio, mestre em direito econômico e socioambiental sobre o tema, a proteção dos refugiados ambientais pelo direito internacional O tema dessa noite trata dos refugiados ambientais e como o tema é tratado pelo direito internacional e dentro dessa concepção de direitos humanos nós temos também o direito a sadia qualidade de vida direito à proteção ao meio ambiente e em consequência disso o direito daqueles que são atingidos hoje pelas grandes catástrofes climáticas, pelas alterações do meio ambiente e que hoje formam uma massa muito grande de pessoas que muitas vezes nós não percebemos mas que estão hoje no foco dessa proteção Trata-se de um tema um tanto quanto atual, nós não temos regulamentação jurídica ou instrumentos jurídicos capazes de proteger essa categoria de pessoas então a disseminação dessa informação, desse conhecimento para operadores de direitos se torna de uma importância relevante, imprescindível tendo em vista que é um tema que suscita a colaboração de todas as pessoas que estudam o direito